O Relógio da Paixão de Jesus Cristo Três Horas Jesus é negado por Pedro Fatigado pelas angústias e o medo, tinha-se esquecido da promessa presunçosa de querer antes morrer do que negar o aviso profético de Jesus. Mas a vista do Mestre esmagou-o a lembrança do crime que acabava de cometer. Tinha pecado, pecado contra o Salvador, tão cruelmente tratado, condenado e inocente, sofrendo tão resignado toda a horrível tortura. Como o desvairado de contrição, saiu apressadamente pelo pátio exterior, a cabeça velada e chorando amargamente. Não temia mais ser interrogado. Teria, então, dito a todos quem era e que pecado se pesava na consciência. Quem se atreveria a dizer que em tais perigos, angústias, em tal pavor e confusão, numa tal luta entre amor e medo, cansado, insone, prestes a perder a razão pela dor de tantos e tão tristes acontecimentos dessa noite horrível, com uma natureza tão simples como ardente, quem se atreveria a dizer que, em iguais condições, teria sido mais forte do que Pedro? Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia e disse, Também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou, Não sei, nem compreendo o que dizes, e saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam, Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou o conjuramento, Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam, aproximaram-se de Pedro e disseram, Sim, tu és daqueles, teu modo de falar, te dá a conhecer. Pedro, então, começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem, e neste momento, cantou o galo. Pedro recordou-se, do que Jesus lhe dissera, Antes que o galo cante duas vezes, negar-me-ás três vezes, e saindo, chorou amargamente. Mateus 26, versículos 71, 75 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Amém. Amém. Amém.